Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Furacão, Pix, Fintech, Whatsapp, ganham máquinas e bancos perdem bilhões é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva da cidade de Diadema, São Paulo sou inscrito e membro do canal já conheço o Leandro faz quase um ano seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar Van Gogh, tem o Elite Platinum então tudo que ele fala realmente a gente seguindo direitinho consegue mesmo então Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10 cara, valeu mesmo meu rei obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda um abraço a todos gente olha que interessante, estudo da consultoria Roland Berger prevê queda de até 63% nas receitas de algumas empresas com a nova plataforma de transferência digital do Banco Central que interessante hein, o Banco Central anunciou nesta semana que vai antecipar de novembro para outubro a estreia de um serviço que vai revolucionar o mercado de pagamentos no Brasil é o PIX, sistema de pagamento instantâneo e de transferências entre carteiras digitais que vai funcionar 24 horas por dia a custo zero para o consumidor final pode ser o fim de TEDs e DOCs e os instrumentos de transferências usados atualmente pelos grandes bancos com limite de horário mas será também um reequilíbrio de forças no mercado financeiro brasileiro afinal quem ganha e quem perde um estudo da consultoria Roland Berger calcula o fim das taxas sob transferências vai custar aos grandes bancos, as empresas de adquirência, famosas maquininhas de 18% a 63% suas receitas 13 bilhões de reais por ano, entre as empresas atingidas estão Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro e Mercado Pago na outra ponta, os vencedores tendem a ser as mais de mil instituições que já se cadastraram para usar a novidade entre elas estão avarejistas como Magalu, Fintechs como Nubank e Neon, mas também financeiras mais consolidadas como Cielo e Itaú Segundo a Roland Berger, o Pix deve acelerar o uso de pagamentos por QR Code muito comuns em países como a China abre-se espaço para uma revolução do mercado de pagamentos que embora de forma silenciosa teve seu início com a Covid-19 afirma a relatória da Roland Berger Na China, os pagamentos por QR Code com app de pagamentos antifinancial e WeChat passaram de 7% para 69% total de pagamentos presenciais desde 2017 Para além das maquininhas, o Pix deve afetar outra série de companhias As bandeiras de cartão perdem espaço nos pagamentos com cartão de débito num primeiro momento e risco para os cartões de crédito no médio prazo As processadoras de cartão perdem volume, os bancos tradicionais perdem receitas com transferências Veja que interessante agora o estudo que foi divulgado pela empresa Um estudo divulgado em fevereiro pela agência de risco, Moody's, calcula que os bancos tradicionais perderiam 4,3 bilhões de reais apenas em taxas de cartões caso o Pix roube até 15% de seus volumes A perdas com as receitas em taxas como DOC e TED podem chegar a 2% do lucro total dos grandes bancos segundo a estimativa obtida pela Exame Mais que a perda financeira, o risco maior está na aceleração da digitalização e da competição, diz a especialista Segundo um investidor ouvido pela Exame, um grande vencedor pode ser o WhatsApp O serviço de mensagens é o que tem maior tempo de atenção dos consumidores e deve ser a plataforma de uso mais ampla para o Pix Será um intermediador para milhares de fintechs Hoje ela tem o depósito como maior gargalo mas agora conseguirão oferecer uma grana muito maior de serviços, diz Bem gente, como vocês viram, agora em outubro deve começar então a movimentação do Pix Isso vai fazer com que os pagamentos e transferências sejam feitos de forma instantânea Sem necessidade de uso, por exemplo, das 7 da manhã às 5 da tarde Isso vai acabar Vai ser 24 horas rodando TEDs e pagamentos Sem também a necessidade de ter, por exemplo, final de semana não posso pagar Pode, pode pagar sim, agora vai poder E ah, final de semana não posso transferir Pode, agora vai poder Independentemente de qual for a instituição Porém, elas precisam estar cadastradas junto ao Pix Já são mais de mil financeiras Como vocês devem ter visto aqui na matéria Que já se cadastraram para a empresa Pix Que vai fornecer o serviço Gente, é uma novidade espetacular Porque vai permitir que nós, que somos clientes das instituições financeiras A não mais ficar preso a exemplo de segunda a sexta-feira das 7 às 4 da tarde Como a maioria das vezes Ah, só posso pagar até às 5 em determinadas instituições Só posso pagar até às 7 da noite em outras instituições financeiras Agora não, agora é 24 horas Imagina aquelas pessoas que trabalham Por exemplo, até umas 10 da noite Chegou em casa e esqueceu de pagar alguma conta Naquele momento ele poderá pagar porque é instantaneamente o pagamento E vai entrar naquele dia do pagamento E ainda ele poderá fazer transferências também 24 horas É um espetáculo, eu achei isso daí Essa ferramenta fantástica Além de nós não termos que pagar tarifa Quem vai assumir isso aí é as instituições financeiras Que se cadastraram ao Pix Portanto, para nós vai ser muito bom Para os grandes bancos, para as fintechs que cobram Por TED, por DOC, por pagar boletos Aí sim vão perder dinheiro Vocês sabem bem que tem empresas que cobram Se você pagar boleto na sua própria plataforma Vai pagar alguns centavinhos, mas cobra E tem outras que cobram por transferência Chega aí até 18 reais um DOC ou um TED Isso vai acabar Essa receita dos grandes bancos em fazer DOCs e TEDs acabam Exemplo, imaginam aqueles planos de serviços bancários Onde eles colocam, por exemplo, 10 TEDs grátis E se passar das 10, você vai arcar aí, por exemplo Com 8,90 a cada TED feita após Imagina aqueles bancos que são de alta renda Onde cobram, por exemplo, 100 reais o pacote de serviço Dando aí 20 TEDs grátis ou 10 TEDs grátis para seus clientes Isso vai acabar Eles vão ter que se reinventar Porque só isso não vai bastar mais, tá certo? Tá aí para vocês a nota referente ao assunto do Pix Que vai ser liberado agora em outubro pelo Banco Central Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje é o Marco Santos Um grande abraço Cláudio Honor Ferreira Um grande abraço, meu amigo Jeanzinho Jean Farias Faz tempo que você manda abraço, hein, Jean? Jean, um abraço, meu amigo Edinho Vieira Um grande abraço para você também Guilherme Ramos Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus